A festa voltou a ser azul e branca e a cidade saiu novamente à rua para comemorar mais um triunfo. Ainda não chegou a festa de São João, mas os portuenses já tiveram vários motivos para sorrir às custas da campanha do Clube da Cidade. O Futebol Clube do Porto conquistou em Dublin o terceiro título europeu neste novo século após as vitórias em Sevilha e Gelsenkirchen. Na Avenida dos Aliados, adeptos juntaram-se antes do início do encontro, onde já reinava a confiança num triunfo. A ameaça de chuva afastou algumas pessoas e após os primeiros 45 minutos de jogo, a impaciência já começava a tomar conta dos adeptos. Varela ainda criou perigo junto da baliza de Arturo, mas a explosão de alegria veio perto do intervalo. Aos 44 minutos, Guarino viu Falcao na área, cruzando com conta, peso e medida para o goleador que não perdoou, deixando os portistas ao rubro. O avançado colombiano somou o 17º golo na Liga Europa, confirmando-se como artilheiro e recordista nas competições europeias. O golo não podia ter surgido em melhor altura, deixando assim os apoiantes do Futebol Clube do Porto mais descansados. Para a segunda parte, foram-se juntando cada vez mais apoiantes do Futebol Clube do Porto, confiantes no triunfo da sua equipa. Embora nem sempre bem jogada, as emoções deste encontro duraram até o final da partida, com os portistas presentes na Avenida dos Aliados a enviarem para Dublin o seu apoio. O árbitro espanhol Velasco Carvalho apitou para o final da partida para delírio de todos os portistas. André Vilas Boas, de 33 anos, tornou-se no mais jovem treinador a conquistar uma competição europeia, naquela que foi o sétimo troféu internacional dos Dragões. Mais que um técnico, Vilas Boas é um portista que contribuiu para o desejo insaciável dos portistas em vencer. A equipa do Futebol Clube do Porto chega apenas esta quinta-feira pelas 18h15, mas até lá, os adeptos continuaram com a festa pela noite fora.